Cara, eu não acredito que eu tô gravando esse vídeo, né, porque, tipo assim, eu sei que vocês estão olhando pra mim agora e estão pensando Caraca, o Breno vai falar de Twitter Exatamente, gente, eu vou falar de Twitter Twitter pra mim é um lugar tóxico, só rola treta lá, não serve pra nada, muita gente é cancelada lá Muita gente perde patrocínio, muita gente se ferra no Twitter Então eu não acho que não tem nada de... não tem nada interessante no Twitter, entendeu? E eu nunca tô lá, eu só tô lá quando rola alguma treta gigantesca E rolou Rolou uma treta gigantesca, gente E se você não sabe qual treta que rolou, parabéns, cara Você é abençoado em não usar o Twitter e não saber o que tá acontecendo É, eu vou explicar pra vocês a treta que rolou, mais ou menos, né Foi assim, cara O Barack Obama, que se você não sabe, o ex-presidente dos Estados Unidos O Elon Musk, que se você não sabe o nome da Tesla, o cara que criou o SpaceX Aquele foguete que voa lá pra... é, pro espaço E o Bill Gates, que é o cara que criou a Microsoft A conta desses três foram hackeadas e mais ou menos lá, eu acho E cara, eu sei que tipo assim, eu acho que foi pela mesma pessoa Ou pelo menos pelo mesmo grupo, porque os três tweetaram esse tweet aqui, olha só E o que que esse tweet tá dizendo? O tweet tá dizendo, gente, que é assim Gente, eu estou me sentindo generoso hoje Me dá mil dólares em Bitcoin que eu te dou dois mil de volta Ou seja, se você me dá mil dólares em teu dinheiro, eu te dou de volta Dois mil dólares em Bitcoin E cara, se você não conhece, se você não sabe o que que é isso Isso na verdade é um golpe Que rola em alguns jogos Por exemplo, se você já jogou, é, Roomscape Roomscape foi que mais ou menos que, né, lançou esse golpe Esse, esse, cara, esse golpe rolou em Rabu, até Ou vários outros jogos de roleplay Como é que você, o cara chega pra você Pô, me dá aí dinheiro Que eu te dou o dobro, né E cara, é assim, é realmente um golpe que qualquer criança cai Porque, tipo assim, o cara chegar pra você Quando eu era menor, você jogava Rabu O cara chegava aí, pô, faz assim, me dá Me dá todas as suas moedas aí que eu te dou o dobro Aí você pensa, pô, cara, será? Bom, não sei, vamos fazer assim Eu vou dar dez moedas pro cara E vamos ver o que vai ser, né, só pra ser Porque, tipo assim, se eu der dez moedas pro cara Eu não ligo se eu perder dez moedas, né Aí você vai dar dez moedas pro cara E o cara que, o golpista, né, o cara que tá dando um golpe Não liga pra dez moedas, vai te dar vinte Ou seja, ele já ganha totalmente a sua confiança Porque você é uma criança imbecil Não, na verdade não Ou seja, o cara ganha totalmente a sua confiança Porque você é uma criança e não pensa direito Tá aí, aí você vai no teu banco Pega todas as suas moedas e dá pro cara O cara vai embora O cara pega a tua moeda e vai embora É tipo assim, é tipo você chegar Tu chegar de uma van, dar um piolito pro moleque O moleque vai entrar na tua van, tá ligado? É tipo isso Só que esse golpe foi numa... Foi assim, numa... Como é que eu falo? Foi numa escala muito maior Porque, simplesmente, esses caras roubaram muito Dinheiro de muita gente E tipo assim, eu não tô falando de muita gente não Tô falando de criança não que caiu nesse negócio Porque criança nem sabe o que é Bitcoin Criança não sabe o que é Bitcoin Pergunta pro teu filho o que é Bitcoin Ele vai achar que é uma dança de TikTok Mas enfim... Cara, o que eu tô te falando é assim Os caras... As pessoas que caíram nesse golpe Foram adultos, gente Foram coisas... Foram coisas... Pessoas que nem eu e você Não, não, não precisa... Provavelmente você da minha idade Não cairia nisso Mas cara, você tem noção que pessoas mais velhas caíram nisso? Os adultos E o mais triste, gente É as mensagens que a galera mandava pro Bill Gates Falando tipo assim Caramba, Bill Gates, não acredito, mano Pô, Deus te abençoe Cara, é tipo assim Realmente é triste, cara De ver É negócio que você não sabe se você ri ou você chora Porque nego falando Nossa, muito obrigado Você vai estar ajudando muito a minha família e tal Vou poder pagar o aluguel É... Por dois meses e tal Só que cara Aí a galera vai e manda os mil dólares E não recebe de volta É esse que é o golpe E cara É realmente um negócio triste Mas cara É um bagulho que você olha Que você fala Pô Tipo Não é possível Quem é que vai cair nisso? Enfim Sabe quantos dólares eles conseguiram? 110 mil dólares Gente, isso é meio milhão de reais Meio milhões? É meio milhão de reais É meio milhão, né? Isso é muito dinheiro Por que você faria com 500 mil reais? Exatamente Os caras conseguiram Na verdade é mais do que isso Deve ser o quê? 600 mil reais Cara, eles literalmente conseguiram 600 mil reais No estalo de dedo, mano Porque o Twitter só deixou Esse tweet ficar No ar por uma hora Eu não sei nem por que Que eles deixaram ficar por uma hora Porque imagina o Barack Obama Bill Gates e o Lomans Tweetando a mesma coisa O mais engraçado é que a galera Eu mesmo Caiu nisso, né, mano? Os caras arrecadaram 500 Arrecadaram não Porque arrecadaram, né? Geralmente pra doação Os caras conseguiram 600 mil Reais, gente Em uma hora, mano É Twitter Parabéns, Twitter Você conseguiu ser Tóxica Parabéns, né, Twitter? Você estragou a vida De muita gente Só mais o que falar, né? Gente, então O que eu quero dizer com esse vídeo aqui Tipo assim O problema é que todo mundo Cai nisso, entendeu? Quer dizer, não que todo mundo Mas tipo assim Hoje em dia tem muita gente Que vê a oportunidade E fala Bom, vou mergulhar nisso De cabeça pra pegar, entendeu? Pô, imagina, mano Tu vê um bilionário postando Cara, me dá mil dólares Que eu te dou dois mil em volta Pra que que o bilionário Vai ganhar que você mande mil dólares Tá ligado? Cara, mano, é isso Esse vídeo eu tô gravando aqui Só pra avisar você Que tá assistindo Não importa se você é Menor de idade Maior de idade Velho ou jovem Enfim Toma cuidado, mano Com as coisas, cara Sempre se pergunta, cara Sempre pergunta O que que tá acontecendo ali Por exemplo Se você vê um cara Que tá fazendo esse tweet O cara é bilionário Me dá mil dólares Que eu te dou Dois mil dólares de volta Cara, primeiro se pergunta, cara Para na sua cabeça Entra no seu parelho da mente E pensa Por que que o Bill Gates Gostaria que eu mandasse Mil dólares para ele Em vez de ele só Me mandar dois mil dólares Faz essas perguntas Tipo, por que que o Bill Gates Tá fazendo isso Por que que os três Fizeram isso ao mesmo tempo Hum Cara, o problema De vocês polarem Em ponta cabeça É que vocês acreditam em tudo Tá ligado? Vocês acreditam em tudo Que vocês veem É igual a minha avó, cara Minha avó quando ela dá share Naquele negócio de No Facebook Que é tipo assim Ah, se você não compartilha Essa foto Você vai pro inferno Tá ligado? Se você não curtir Essa foto em cinco segundos Jesus não vai mais te ajudar Tá ligado? Tipo, todo mundo acredita Nessa bosta Galera, vocês devem entender Que no mundo de hoje em dia Sempre vai ter um cara Querendo cagar na tua cabeça, mano Sempre vai ter um cara Querendo te ferrar, tá ligado? Sempre vai ter aquele cara Que quer o ruim de você Pra ele se dar bem Então, gente Realmente Para pra pensar E fala Caramba, é realmente Acho que eu vou deixar Você pra próxima Ou pelo menos Vamos ver se tá Como é que vai ser isso aqui Como é que vai funcionar Vou dar uma esperada Tá ligado? Mano A galera pulou de cabeça, mano Nesse negócio E falou Beleza, toma aí Mil dólares Perdeu tudo, galera Os caras conseguiram 110 mil dólares 600 mil reais Em uma hora Só assim, ó Tá aí Agora o cara foi Sei lá Se mudou pra Tailândia E tá lá vivendo agora A melhor vida do cara Na Tailândia Lá com o amor da vida dele Esse pilantra aí É só isso que eu vim falar mesmo Muito obrigado por ter assistido Dá o like aí E se inscreve, né? E é isso aí Te vejo no próximo vídeo Beijão E aí E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.